Olá, pessoal, tudo bem? Hoje tem que aprender mais de vocês de Minecraft. E hoje em dia, estamos aqui com a minha mãe. Olá, pessoal, tudo bem? E com o meu pai? Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E, pessoal, estamos aqui no Hide and Seek, então bora pro vídeo, vai! Olha o bloquinho que eu sou, eu sei que eu não posso ficar aqui, calma, moço. Tá, aí onde que eu posso ficar, será que sem que eu seja encontrado, hein, galera? Eu acho... Boa pergunta. Eu sinto que eu escolhi o pior lugar possível. Ai, falta pouco tempo, galera, eu não me escondi ainda. Na verdade, o pior bloco é... Será que eu consigo ficar bem? Galera, deu ruim. O que aconteceu? Eu não vou sair daqui não, porque eu tô pertinho do respaldo do Seek. Pessoal, nem parece que eu sou isso aqui, ó. E eles tão rápidos, porque já tem, ó, quatro. Nossa, já pegaram quatro! Ô, louco, como assim? Cinco! Pegou três, né, agora quatro, deitei um total de cinco. Seis já, gente. Nossa, galera. Sete! Me pegaram. Oito! Me pegaram. A Júlia morreu. Nossa, ai, 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 gente. Se preparem, porque eu sou uma Seeker, e eu vou pegar todo mundo, la 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 la. Eu não vou respirar. Nossa, tá 10x10, galera. Nossa. Calma. Como assim, você soltou uma bomba do meu lado, amigo, não faz isso não. Tá entregando o jogo. Se esconde da Júlia aí, hein, Cris. Nossa, eu tô escondidinha, galera. Ai, como assim que me acha? Bye bye, Seekers, não me acham, não me acham. Tem muitos Seeker passando na minha frente. Ah, tem um monte mesmo. Que não. Vai pra lá, vai procurar pra lá. Ó, se vier aqui, eu vou usar minha espada. Só tem cinco, Cris. Nossa, eu e você estamos entre os cinco, Tex. Uh, cadê a Júlia? Cadê você? Não sei, eu não vi ela até agora. Cadê a Júlia Seeker? Eu acho que eu tô perto do pai, ele tá só tentando... Gente, eu tô num lugar tão óbvio. Cris, agora eu vou morrer. Ah não, ah não, sai, 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 sai. Não vem aqui não. Morreu, Tex? Não, ele tá muito perto de mim. Ih... Nossa, eu tô vendo muito nickname. Não, 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 não. Ele olhou pra mim, Cris. Cris, três, Tex, a gente tá entre os três. Tá, Cris. Ai, a menininha passou em cima de mim, ai meu coração. Quase tive um infarto agora. Então quer dizer que a mãe tá no chão. Tô não, tô não. Só tem um bico correndo no meio do mapa, vai todo mundo atrás. Nossa, falta três minutos, Tex, a gente não vai durar. Vai ficar só nós dois, porque o Beacon tá correndo pelo meio do mapa. Sério? Aham. Ele dibrou todos os Seekers. Nossa, ninguém, ninguém bateu em mim até agora, ninguém. Cris, agora eu posso falar. Ai, meu Deus. Vou te falar uma coisa, Cris. Aham. Quê? A uns 30, 40 segundos atrás, a Júlia passou do meu lado. Sério? Só que eu demorei pra falar, senão ela ia voltar rapidinho, né. Nossa, Tex, tinha cinco Seekers aqui onde eu tava. Eu e você. Não, quem bateu em mim? Aaaaah, me pegaram. Só tô eu, só tô eu. Só tá você, Cris. Só tá a manha, só tá a manha. Ah, eu vou ajudar a achar agora, agora eu tô no tipo do Seekers. Só tô eu, galera, eu não acredito. O que você era, pai? Eu era um bloco de madeira e eu tava pertinho do respawn, Ju. Meu coração fica o tempo todo, 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 todo. Gente, será que eu vou conseguir? Eu acho que não, é muito difícil. Cadê a Cris? Nossa. O que será que é a Cris, Ju? Eu não acredito. Olha, os Seekers estão bons hoje. É. Aaaaah, vamos ver. Ô, mãe. Ai, que me bateu. Mãe, ou você ganha ou você perde, porque se a gente achar, você perde. Sim. É verdade. Gente, eu não acredito, tá todo mundo me procurando. A mãe disse... Tem bastante Seeker aí, Cris? Nossa, tem muito. A mãe disse que tá... Que tem... Tá num local meio óbvio. Ah, local meio óbvio. Nossa, gente, o pessoal passa o tempo todo. O tempo todo. Vamos pra onde tem mais Seeker, Ju, porque ela tá por lá. Cris tá por lá. Mas e se ela estiver perto da gente e não tá falando? E se ela estiver enganando, né? O quê? É, nunca se sabe. Ai não, ai não, ai não, ai não, vai daqui. Calma. Sou eu, Cris? Tô indo? Nossa, não. Bateram muito do meu lado, mas não bateram em mim. Ah, faltou um minuto, só. Achei! Uhul! Eu não acredito que a Julia conseguiu me matar. Achei a mãe, aham. Aham. Olha o bloquinho que eu sou, pessoal. Ah, eu sou um bloquinho que eu acabei de perceber que eu errei na escolha. Será que errou, mãe? Ou será que você acertou em cheio? Ó, eu tô com aqui uma opção que eu não sei, eu não tô achando ninguém igual a mim. Então, eu também não achei ninguém. Nossa, podia ter escolhido esse, olha o tanto de coisa que eu... Olha, eu achei vários igual o meu, porém... Ai, vai começar. Vai começar, fica aqui mesmo. Eu não achei nada, gente, pra eu me esconder, não tem nada parecido comigo. Vai dar uma então, Cris. Vai! Não, 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 não! Foi pega, Ju! Não, eu não. Aqui é o lugar perfeito! Achou, Cris? Minhas amigas, vocês estavam aqui. Nossa, tem um potinho aqui, pulante, ele esqueceu de se esconder. Tá, tá, cadê, cadê, cadê? Igual a mim. Nossa, eu tô escondida, tô escondida. Vocês estão perto de onde spawnam ou vocês foram pros cantos do mapa? Não, eu tô bem longe de onde spawnou. Não sei. Nossa, consegui! Eu acho que esse aqui é uma pessoa, é uma pessoa. Você tá escondida ainda, Ju? Sim! Nossa, eu não tinha... Opa! Eu não tinha, né, conseguido. Aí um sicker ia lá e ele tava me batendo. Aí eu saí correndo, daí ele foi pegar outra pessoa. E assim foi a vida, pessoal. Que história, não? Fim, fim daí. Fim. Daí eu consegui. Entendeu? Consegui daí. Ó, eu ganhei uma espadinha agora, hein. Quero ver algum sicker vim perto de mim. Eu também, já vou... Tá, tá, nele! Nossa! Tem um bem aqui, eu tô me mexendo. Tá tranquilo, galera. Quatro sickers. Eu tô num lugar horrível, mas ninguém veio aqui onde eu tô indo. Sério? Aham. Nossa, ele tá falando que eu não posso, porque aqui não é um local sólido. Como não é? Ai, 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 Ju. Então troca de lugar. Tô voando? Ai, ai, ai. Tem cinco sickers, meninas. Já? Tudo isso? Já, tudo isso. Mas ó, ninguém nem chegou perto de mim até agora. Sério, Cris? Tá de boa. Vocês não vão acreditar. O quê? Na minha salinha, vocês falaram assim, ah, né, como eu não posso me esconder direito, saia da salinha. Bem na hora que eu tava saindo, um sicker entrou nela! E tava assim, vasculhando por tudo, daí eu consegui voltar no local onde eu tava e ele não me viu. Sério? Uh, boa. Eu tô achando que a Cris tá na mesma sala que eu. Por quê? Porque você falou que ninguém foi na tua sala ainda e na minha também ninguém foi. Não, mas você é um bloco tipo... Que tinha bastante pelo mapa ou não? Tipo um segredo, eu sou um bloco tipo que não tinha nada no mapa. Ah, então. Mas daí eu achei essa única sala que tinha. Já sei, vocês são um pote de flor. Eu sou um peixe fora d'água, galera, e o sicker tá aqui. Ih, não tem sicker aqui comigo, então não é. Então não é, eu achei que a Cris era um potinho. Galera, o sicker veio do meu lado, olhou pra mim... Então o pai é um potinho, é? Não, eu não sou um potinho, Ju. Já tem 13. 14 sickers. 14. Nossa. E eu tenho certeza absoluta que a mãe e o pai são um potinho de flor. Só que sem flor. Você tem certeza absoluta? Absoluta. Pode tentar outra opção, eu não sou. Ah não, sicker aqui na minha sala, gente. Porque quase não tinha nada, ou vocês são um beacon. Não, também não. Nossa, só errou. Nossa, tá tranquilo. Ih, um sicker. Outro. Esse aqui parece mais esperto, hein. Ih, vai dar ruim. Nossa. Será que ele vai encontrar? Ai, ai, meu coração. Olha, pessoal. Aqui fica aparecendo, you can't go solid here. Tudo bem. Ele passou também. Não te pegou, Bex? Eu me mexendo e esse moço não me viu. Gente, só tem 4 escondidos e nós somos também. Mais 3 e mais 1. Vocês estão vendo? Ju, você tá vendo o sicker? Tô, não, tem 2, tem 2. Vai me encontrar, vai me contar, vai me contar. Eu tô vendo. Quando faltar 30 segundos, eu vou soltar uma explosão. A Julia morreu. Morri. Sério? Nossa, só tem eu e o Tex escondido. Era um bloco muito ruim. Eu não queria rolar nada. Ah, me mataram. Só tem eu. Ele é meu sicker aqui. Só tem o Tex? Não, ele tá vindo aqui. Toma. Ah, não, ele me matou. Aê, ganhamos, pessoal. Ah, não. Vamos lá, pessoal. E olha o bloquinho que eu sou. Qual que é o bloco que eu escolhi? Aqui. Só tinha 2 blocos pra eu escolher. Então eu escolhi, ou era o potinho, ou era a bookshelf pra mim. Mas eu vi que tinha outro bloco andando por ali. É, tem gente que tá como... Como é que fala? É... Redstone? Não dá pra subir. Isso. Não dá pra subir aqui, não, 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 não. Ih, já deu tempo. Nossa, eu não achei um lugar pra me esconder, gente. Eu vou ver ele voando, pessoal. Aqui, achei um lugar. Pronto. Tá. Ufa. Achei o irmão gêmeo aqui, galera. O bloquinho do bloquinho que eu sou, ele é bem legal, eu acho. O que que você é, Ju? Não vou falar. Ah, fala aí pra nós. Ah, vão me achar muito rápido. Eu tô péssimo lugar. Ih, mãe, então se muda. Eu acho que os seekers estão bons, porque já tem 4 seekers. Não, é que tinha os bloquinhos ali de pó de flor ali no meio, querendo ser pego. Eles queriam ser seekers, né? Aham. Eu acho que ninguém vai me pegar, eu desafio seekers a me encontrarem nessa partida aqui. Olha, eu não desafio não, porque o meu tá bem fácil mais, né? O meu tá fácil também, gente. Mas às vezes o fácil pode se tornar difícil pra quem tá procurando. Às vezes ele pensa assim, não, é muito óbvio, né, isso, é capaz. Sim. Então vamos lá. Beleza. Mas já tem 8, galera, 9. Nossa. Meninas, vocês falaram se vocês são bookshelf ou pote ou não? Eu não falei. Vocês não falaram, né? Não, melhor não falar. Então eu vou dar um palpite. A Cris é um pote e a Júlia é uma bookshelf. Será? Sai, 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 sai. Eu não posso falar tipo, errou, senão, né, vai que tá perto. Ah, eu morri, galera. O pai era uma bookshelf. Eu era uma bookshelf. Nossa. Tá bom, eu vou achar vocês então. Dá-lhe, dá-lhe. Ó, quero ver o pai me achar. Tá bom, eu vou te achar. Bom, nossa, tem um potinho aqui. Ju, parada aqui porque eu vou matar o potinho primeiro, beleza? Ju, parada? Olha lá o pai. Aqui, ó. Aqui. Nossa, eu caí na água. Peraí, volta. Nossa. Que potinho rápido. Nossa, eu tô vendo 3 seekers correndo atrás. Tá emocionante aí, Tex? Tá muito, ele é muito rápido. Dá pra ver eles correndo. E ó, eu sei que tem um potinho bonito, ó. Nossa, ninguém veio aonde eu tô, pelo menos. Ah, potinho, volta aqui, meu querido. Peraí. Tá com dificuldade de pegar o potinho, pai? Ju! Que a gente tá entre os 4. Ai, que susto, mãe, achei que alguém tinha me achado, mas eu só não saberia, né? Porque você não sabe onde eu tô, então. Tá, tem muita gente atrás daquele potinho, uma hora vão pegar ele, eu vou achar as meninas, isso sim. Ai, 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 tem gente aqui. Corre. Que foi, Ju? Corre, corre. Como assim? Você tá correndo? Não, tem gente aonde eu tô. Opa, pode ser que seja eu. Sou eu, será, Cris? Acho que não, pai. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ah, me matou. A Cris morreu. Não acredito. Morri. Isso, a Julia morreu também. Não acredito. Ai, Ju. Ai, mãe. Só falta um agora. Só falta uma pessoa. Tá, essas bookshelves estão fritas. E eu acho que eu sei onde essa pessoa tá. Então vai lá. É bookshelf ou pote, Ju? Eu acho que é um pote, e agora só tem que saber qual casinha que eu tava. Ah, moço. Ou é uma bookshelf, né? Aqui não tem ninguém, não é bookshelf não, eu acho que é um pote. Ah, não, sumiu daqui, pessoal. É, pois é, tá. Nossa, galera. Na busca de uma, pessoal. Não, não, é um bloco de ferro. Sério? Ah, é verdade, apareceu ali no inventário, ó, falando que é um bloco de ferro. Não é as mesmas opções que aparecem pra gente, né? É verdade, nossa, onde que ele tá? Bloco de ferro. Bloco de ferro. Deve estar escondido no meio da neve, só pode. Um minuto, gente, pra achar esse bloco de ferro. Eu acho que a gente vai ter que conseguir, hein, vamo lá. Calma. Não, aqui. Aonde você está, bloquinho de ferro? A gente deve estar pisando nele. Bloquinho de ferro, cadê você? Eu quero te achar! Cadê? Nossa, a pessoa tá muito bem escondida. Tem que dar os parabéns, hein. Deixa eu vir aqui, aqui não. Que difícil, a gente achar essa pessoa. E ganhamos! Então é isso, ó. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no seu like, deixe um seu bonito, compartilhe seus redes sociais. E no próximo vídeo, tchau! Tchau, galerinha! Alô, galera! Tchau, tchau! tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma